Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concurso, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar mais um curso online focado no concurso da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Recôncavo da Bahia, ou conhecido como Recôncavo Baiano. A banca examinadora desse concurso é a FunRio e o cargo que nós iremos oferecer o curso online do LAC é o cargo assistente em administração. Algumas informações básicas, inicialmente, sobre esse concurso, as inscrições foram abertas a partir do dia 16 do 12 e vão se encerrar apenas no dia 19 de janeiro de 2015 e a data da prova, 1º de março. Professor, o que você faz da data da prova? Analisei detalhadamente esse conteúdo programático e digo para vocês o seguinte, se você se impor uma rotina de estudos, com certeza você vai ficar competitivo aí e você fará uma excelente prova. Professor, quanto custa o curso online do LAC com cursos para esse concurso? Você não vai nem acreditar, apenas R$ 15,00 por mês, exatamente R$ 0,50 por dia, você terá acesso a esse grande curso online que eu tenho certeza que vai deixá-lo bastante competitivo. Está certo, meus amigos? Então, vamos lá fazer para vocês uma apresentação do nosso curso. Inicialmente, eu faço uma análise do edital. Esse edital aqui, nós temos a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos de todos os cargos. O primeiro objetivo do candidato é vencer o regulamento, ou seja, não ser eliminado. Vencendo o regulamento, ele já dá um passo importante para a aprovação. Teremos prova prática para esses demais cargos, só lembrando que nós não teremos a prova prática para o cargo assistente em administração. Inclusive, quero dizer para vocês que nós aqui do Lá Concursos, nós já temos uma experiência muito grande de universidades, o FMT, o FRJ, entre outras universidades do Brasil afora, que nós já oferecemos a prova. Professor, quais são os locais de vagas? Estamos aqui, Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santa Amaro, Santo Antônio de Jesus, são as cidades onde a universidade está oferecendo as vagas. Professor, qual é o prazo de validade do concurso? Aqui, dois anos sendo prorrogáveis por mais dois. Isso aqui é muito importante, você sabe por quê? Você já sabe que o seu primeiro objetivo é o quê? Vencer o regulamento. O que é vencer o regulamento? Não ser eliminado. Você não sendo eliminado, você será classificado. O futuro a Deus pertence. Um concurso como esse de quatro anos, que são dois mais dois, você pode ter certeza que muitas pessoas vão se aposentar ao longo desse período. Muitas pessoas vão pedir para sair do cargo porque foram aprovados em outros concursos, porque o marido, a esposa passou para outro concurso e lá não tem como você ter a transferência. Ou seja, vai ocorrer o Instituto da Vacância. Ocorrendo o Instituto da Vacância, a universidade vai ter que fazer esse provimento. Então, vamos lá. Falando um pouco das vagas, olha só. Assistente de administração, 80 vagas, total de vagas, sendo 56 vagas para ampla concorrência, 8 vagas para candidato com deficiência e 16 vagas para candidatos negros. Olha aí, 80 vagas, uma oportunidade de ouro. Eu digo para a galera o seguinte, que no final de ano, tradicionalmente as pessoas não estudam para concurso. Então, quero que vocês façam o possível para estudar para o concurso, porque isso vai ser uma diferença. A prova está tranquila. Então, nós temos aqui a prova de assistente em administração. 20 questões de língua portuguesa, 20 questões de legislação, 20 de matemática, de informática básica e 20 de conhecimento específico, tranquilo. Quem estudar com o LAC Concursos, eu tenho certeza que vai conseguir vencer o regulamento. A nossa grade está 100%. Aqui no LAC Concursos, é um site, estamos cinco anos no ar, e a gente só conseguiu manter cinco anos no ar, sabe por quê? É transparência, aqui é papo reto. Tudo aquilo que a gente promete, a gente cumpre. E aquilo que nós não iremos fazer, a gente fala para o aluno e comunica. Por exemplo, nós não iremos gravar, está certo? O plano de carreira dos cargos técnico-administrativos e educação PCC-TAI, lei número 11.091 de 2005 e suas alterações. Nós não iremos gravar. Professor, e o que você acha? Eu acho que desse assunto aqui, no máximo, é uma questão ou duas na prova. Se você estudar o restante e realmente estudar, fixar o conteúdo e ir para a prova com esse conteúdo na cabeça, você pode ter certeza que você ficará altamente competitivo. Professor, mostra a grade para a gente. Olha só os módulos. Informática básica, com o professor Cato Júnior, 19 horas, interpretação de textos, porque a FUNRIO gosta muito de interpretação de textos, principalmente de figuras de linguagem, língua portuguesa, administração geral e gestão de pessoas, o que acontece? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esses seis módulos aqui, conhecimentos específicos. A gente subdividiu para ficar mais fácil a organização e atende 100% o edital, cara. Direito administrativo, legislação, noção de administração financeira, administração pública e matemática. Professor, eu só quero adquirir administração pública. Posso? Pode. Está aqui. É só você fazer a compra avulsa. Mas o que acontece? A matrícula avulsa nos módulos não compensa. É mais caro do que você comprar o combo total. Valeu, alunos. Ok. Professor, eu quero começar a estudar agora. Qual é a carga horária disponível? 293 horas de videoaulas para a galera. Bem detalhado esse curso. 934 questões de concurso que já foram cobrados em concursos anteriores. E, claro, que o banco de questões necessita de uma assinatura de R$ 30,00 adicional por um ano. 90 dias de acesso por apenas aquele preço camarada, R$ 0,50 por dia, R$ 10,00 mensalidades de R$ 15,00. Está certo, galera? Então está aí para vocês o nosso curso online. Vem estudar conosco. Você vai gostar muito. Eu tenho certeza disso. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.